Salve, salve galera, eu Márcio Feitosa, o repórter das celebridades, mais uma final e que final meus amigos 1 a 0, eu tô com o craque do jogo e, ué, primeiro gol e logo numa final, eu queria que você falasse desse momento, cara, a emoção De fazer um gol e o que tá sentindo, cara? É um momento inexplicável na minha vida, né, porque quem me conhece sabe que eu já vinha pedindo tanto esse gol E quando eu botei na cabeça que era no tempo de Deus, ia ser perfeito, e foi no tempo de Deus Hoje pra mim estar aqui, assim, correndo, feliz, mas foi porque eu tava de joelho, eu, minha família, orando E eu pedi tanto a Deus, e esse gol, como eu falei, não é pra mim, foi pra ela, pra minha avó e pra Deus E aí, falar em vó, né, que você, eu vi que você se emocionou, mostra aí pra gente aí Vou mostrar aqui a blusa que eu fiz com minha avó Ela foi tudo na minha vida, porque quando eu era mais novo, ela ajudou minha mãe a me olhar, me criar Até quando ela veio a falecer, mas nunca vou esquecer ela, ela foi uma guerreira, ela batalhou pra ficar aqui E eu não vivo sem ela Mas eu, até hoje, eu não aceito a percadela, mas é o tempo de Deus, né Serviu de inspiração pra você? Serviu de inspiração E como ela, minha tia botou uma, uma, um status, um negócio escrito E é verdade, que ela não deixava eu ficar brincando no quintal descalço, não Tinha que ser de meia e calça E foi me sair, foi pra cuidar de mim Pra hoje eu estar aqui, correndo, feliz, não ser machucado E ela é perfeita, mano E aí, tá preparado pros novos desafios aí, que vêm pela frente, Juan? Estou sim, eu já entreguei na mão de Deus Deixar ele agir, seja o que Deus quiser Então tá certo Esse aí é o Juan O homem que fez o gol aí do título Tá quase 10 anos, Juan? 17? 17 anos É o que? 2005? 2005 2005 Muito sucesso pela frente Ó, uma nova joia tá surgindo no cenário futebol brasileiro Obrigado, Juan Obrigado a vocês, muito obrigado a poder ter falado com vocês Foi uma experiência incrível É isso aí Valeu, então é isso, meus amigos É o Juan que fez o gol do título aí Da equipe do Muquisso, favela do Muquisso Marcelão, filma aí, olha só como é que tá Olha aí, ó Vou tentar pegar ali, Marcelo Vai filmando, vai filmando Vou tentar pegar aqui, ô Kaique Vou tentar pegar aqui rapidinho Ô, pro amor Kaique A gente tava falando no meio da transmissão O seguinte, que você vinha sendo o melhor jogador desse time Queria que você falasse desse momento que você tá sentindo, cara E parabéns aí pelo título, Kaique Obrigado, obrigado É, eu me sinto muito orgulhoso, né Primeiramente tenho que agradecer a Deus, né Por ele tá me abençoando cada vez mais e mais Eu queria que você falasse um pouco dessa Você tá, assim, parecia um goleiro de 20 anos de experiência Quanto ano você tem, Kaique? Tenho 17 anos 17 anos do quê? 2005, né Sou 2005 É igual pro ano, né 2005 também, né Sim, sim E aí, tá preparado pra novo desafio da frente? Como é que tá? Tô preparado pra tudo, né Mostra a luva pra gente aí, cara Olha só a luva do... Olha só Se o cara... Mostra aí Tá, e aí Agora mostra a palma, a palma Olha só, meus amigos A palma da luva Do Kaique Se esse homem Marcelão, vem comigo Se o homem Calma aí, Kaique Fica com a gente Se o homem agarrou pra caramba Com uma luva Nessas condições Você imagina com uma luva Top, irmão Então, Kaique Muito obrigado Parabéns Na transmissão nossa Você foi o melhor jogador Da partida de hoje E pra quem que você Gostaria de mandar Esse título Essa homenagem Ah, mandaria Mandar pra minha mãe Pro meu pai Pra minha família lá de casa E a galera também, né A torcida A torcida A torcida gritando o teu nome E aquele momento maravilhoso, hein Gritou maravilhoso o meu nome É Até vou tá tirando a hora ali Vou tá tirando Tá bom, então Esse é o goleiro Da equipe do Moquiz Aqui, Marcelo E aí, meu irmão É o mascote melhor que tem Oi Ganhou medalha também? Ganhou medalha? Claro, pai É o jogador claro E você também? Lógico Esse daqui é o melhor jogador Do Moquiz Sub-11 Melhor do Moquiz Sub-11 Você também? Camisa 10 Camisa 10? É a galera surgindo aí também Quem sabe aí Pode levantar um troféu Igual você, né? É a final Você tá por aí Pelo Moquiz A índia da índia Crack do jogo Foi o Boga 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 E o Juan Ah, tá certo Então é isso Caique, obrigado mais uma vez aí Caique Parabéns Pelo título E que Deus abençoe Nessa nova jornada Valeu, pai Muito obrigado Isso aí é o Caique Aí com a gente Que pra mim foi o melhor goleiro aí E goleiro também do campeonato Que defendeu O que fez esse goleiro aqui Em Moça Bonita Um abraço